Cara, não sei o que tá acontecendo hoje, mano. Não tô conseguindo matar os caras, mano. Tá foda hoje, né? Eu não sei o que fazer, mano. Meu amigo, eu tenho a solução pra você. Tô vendo que você tá sem foco. Eu vou preparar isso aqui pra você. Isso aí vai me ajudar? Vai te ajudar, tu vai ficar mais focado. E, consequentemente, vai ter um desempenho melhor. Continua jogando mais um pouquinho aqui. Volta em breve, tá bom? Aí, GD, foi rapidão lá. Experimenta mesmo e depois você me dá um feedback, tá bom? Nossa, senhora. O seu GD tá dando bola agora, hein? É, bebida do priori. Tem que perguntar pra ele o que é isso aí, mano. É, galerinha, vocês tão perguntando o que que é? Chama Play Coffee. Que é aumento do desempenho, concentração em geral. O que eu quero fazer é o seguinte, uma troca com você. Eu deixo um desse aqui com vocês e você me ensina a jogar. Bora lá? Na hora. Bora. Jogando e joga. E aí O que eu quero fazer é o seguinte, uma troca com você. Obrigado.